Preciso andar em santidade, pra ver a face do meu noivo, e adorar na excelência o Todo-Poderoso. Ministros da Santidade, na direção do Ministro Fábio dos Santos. Fique ligado, Deus tem um milagre pra sua vida. Então, assim como Deus usou eles, vai me usar também. Salmos de número, tá? Ou verso 34, não existe versículo no livro dos Salmos, porque os Salmos são o inário de Israel. São inos compostos nas mais diversas situações que os salmistas se encontraram, passaram, viveram. E como o Pentateuco, Salmos também tem cinco livros. Para quem não sabia, existe o Gênesis, o Êxodo, o Levítico, o Números e o Deuteronômio de Salmos. A primeira divisão vai do número 1 ao 41. Nós estamos no Gênesis dos Salmos agora, capítulo 34. Os que encontraram vão glorificando, vão exaltando, bem dizendo. E eu não posso deixar aqui de agradecer, hein, irmão? Faz parte da ética cristã a gente dar glória a Deus por todas as conquistas que nós recebemos, que sabemos que não vem de nós, mas vem dele. Então eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque nós entramos no capítulo 6 de Atos, pastora Vânia. Quando a obra cresceu, tinha viúva, tinha tempo para construir, tinha grego, tinha gentil, judeus. Não querendo sair dos púlpitos da ministração da palavra, levantaram sete diáconos, cheios do Espírito Santo. E disseram, nós não podemos largar os púlpitos para servir às mesas. Só que a gente não teve esse privilégio. Então nós tivemos que largar os púlpitos e ir para a obra e para o serviço pesado. E poder estar pregando aqui hoje, dentro de uma semana tão corrida, com imobiliária, com desfaz contrato, faz contrato, pega documento, paga dois aluguéis no mês e compra material, faz som, instalação. É só um milagre eu estar aqui de pé para adorar o Senhor com uma ministração da sua palavra. E eu prometo dar o meu melhor aqui. Eu quero fazer um acordo contigo. Eu dou o meu melhor aqui e você dá o seu melhor aí embaixo. E assim o céu se abre, a glória de Deus desce neste lugar e todo mundo é abençoado. Amém? Vamos ler, preparados para a leitura, versículo 3, verso 3, aliás. Diz, engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Eu vou contar até 3 e eu quero que você repita esse verso comigo. Amém? 1, 2, 3 e... Agora, verso de número 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Vou contar até 3 e você também vai repetir este verso. 1, 2, 3 e... Versículo... Verso, perdão. Salmo não tem versículo, tem verso. De número 9. Vem, temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma, aqueles que o temem. 1, 2, 3 e... Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois não tem falta alguma, aqueles que o temem. Amém? Então vamos fazer uma oração breve. Deixe a sua Bíblia aí na cadeira e... Atraveste esse corredor e dê a mão para o seu irmão. Vamos orar. Porque o inimigo vai ser envergonhado aqui hoje. Ele veio aqui só para isso. Só para ser envergonhado. E as mãos vamos orar. Senhor Deus querido, te louvo, junto com a sua igreja. Ó Deus eterno, Pai das luzes, de onde desce toda dádiva, todo dom perfeito. Te peço agora, que o Senhor, através do teu Espírito, tome os meus lábios, tome a minha boca e fale com o teu povo. Uma palavra, meu Deus, que venha do teu trono. Eu já peço o auxílio dos seus santos anjos. Eu já peço o auxílio, meu Pai, do teu poder agora. E eu sei, meu Deus, que estas pessoas que estão aqui comigo, para te adorar, para te exaltar, para engrandecer o teu nome. Aquelas pessoas que temem e confiam em ti. Receberão hoje uma palavra que vão saciar as suas almas. Que vão fortalecer as suas vidas. E o teu nome será engrandecido neste lugar. Senhor, eu faço menção sempre, todas as vezes que prego aqui. Que nós somos crentes pentecostais, descendentes do movimento que começou na Rua Azul e se suspendeu aqui no Belém do Pará. Através dos missionários batistas, Daniel Berg, do Navega. Eu acredito que essa semente ainda não morreu. Eu acredito que nossos cultos têm perfeita, têm longas estrelas, têm a cor assim, tem o que passa e as altas. Então, o coração disposto, aqueles que são batizados do Espírito, querem ouvir as suas línguas estrelas agora. Se edifica porque você tem liberdade. Então, o coração disposto, aqueles que são batizados do Espírito, que são batizados do Espírito, que são batizados do Espírito. Então, o coração disposto, aqueles que são batizados do Espírito, que são batizados do Espírito, que são batizados do Espírito, que são batizados do Espírito. Sim, porque Ele é o Senhor. Aleluia, aleluia. Como é bom pregar com o Espírito Santo. Como é bom ministrar com Ele. Sabe por que muitos ministérios hoje, não tem eficácia no mundo espiritual, porque estão ministrando distantes de Deus. Estão ministrando sem estar no Santíssimo Lugar, sem estar na comunhão. Pessoas não dobram mais os seus joelhos para orar. Não tiram tempo para ler a palavra. Não há forma de Deus operar sem tempo para Ele. E eu quero pregar nesta noite, o que o salmista Davi, autor do Salmo de número 34, nos diz com a sua palavra bendita. Ele convida os justos. Ele convida o povo. Ele convida todo aquele que com o coração disposto, estiver-se preparado para engrandecer, para louvar, para exaltar o nome do Senhor. O convite é taxativo e não tem como não entender. Diz assim, engrandecer ao Senhor, comigo, e juntos exaltamos o Seu nome. Eu quero dizer que aquele que tem o Espírito Santo, não gosta de individualismo. Quando ele vem adorar, ele quer que alguém adore com ele. Quando ele vai exaltar, ele chama alguém para exaltar com ele. E quem tem juízo e obedece, recebe a bênção e adora, junto com aquele que é adorador por excelência. Eu quero entrar no contexto aqui do capítulo, porque não somente o verso isolado, mas todo o capítulo nos fala sobre a vida de um adorador. A vida de alguém que exalta, que engrandeça o nome do Senhor. Olha para o seu irmão aí do seu lado, faz uma cara de crente cheio do Espírito Santo, e diz para ele assim, Louve, diga assim, Glorie, engrandeça, exalte, é o Senhor. O verso primeiro já nos diz algo. Ele diz, Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Sabe qual é a diferença do adorador e do falso? O falso só adora a Deus quando tudo está bem. A carne do resto é massa. Mas o justo, ele louva o Senhor em todo o tempo. É na clave, é na falta, é na falha, é no desejo, a perfeição. será que tem alguém aqui que faz esse tipo de coisa? Ele faz o tanto, a perfeição, ele faz o tanto, a perfeição. A perfeição é a pedra, a perfeição. Há uma reação ao ato da adoração e do louvor contínuo Quando o salmista, ele convida você a adorar o Senhor E você pode dizer, mas como a gente adora em momentos de crise Em momentos de dificuldade Eu quero te ensinar que a alegria do crente não está aqui nessa terra Então para o crente, em poucos, ele importa Se tem crise, se tem falta, se tem coisa faltando dentro da sua casa Porque ele está preso na dimensão espiritual E na dimensão espiritual tem uma voz a respeito dele E que Deus é o pastor dele E nada vai faltar Porque Deus é fiel É isso que está faltando no nosso meio Uma adoração genuína Nunca vi uma geração tão falsa e hipócrita nos últimos dias São mais artistas, pessoas de pouco do que adoradores Louvam o hino aqui E não saem lá fora Já estão se prostituindo Pegando o telefone das irmãs Enganando as abastadas Que não buscam a Deus Dizendo que vai casar Até o momento que vai para o motel Depois que for para o motel Às vezes até dentro do carro mesmo Já cansou Usou a joga fora e diz Não vai dar para casar Quem sabe na outra igreja eu pego outra Pois Deus está queimando isso aqui Porque quem vem para a dor de lado Não toma a bênção Não engana Não usa o jogo a fora O salveço está chamando adoradores Sucesso é consequência do seu esforço É quando o preparo e a oportunidade se encontram E tem pessoas que demoraram anos para isso Porque esse sucesso imediato Que atrai mais a glória humana do que a glória de Deus Tem feito os nossos templos estarem frios Mortos Poucas são as igrejas que o Espírito Santo tem liberdade Cortado dos profetas nos últimos dias Porque ninguém mais ouve a voz de Deus Nós só queremos ouvir aquilo que massageia o nosso ego Eu já ouvi dizer aqui no lugar de alta ajuda Não tem cacicólogo aqui O que está aqui é o Espírito Santo O que está aqui é o Espírito Santo O que está aqui é o Espírito Santo E Ele faz o que Ele quer Porque é esta palavra que vai nos libertar É a verdade É aquilo que as pessoas estão fugindo É a única saída Porque Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Quem não quer a verdade não quer Jesus A gente prega igrejas que o pastor chama no canto E fala Deixa eu ver seu esboço Que negócio de ver seu esboço Não é porque na minha igreja Agora deu ali antes Era de Jesus Aí pedir agora é sua Jesus está lá na porta Batendo querendo entrar Porque a apostasia O pecado A frieza Tomou conta de muitos templos Por causa dessa verdade aqui Falta de adoração Quem adora não se rende Quem adora não olha para trás Quem adora não se curva É diante do Deus desse mundo E o convite que o salmista fez Eu faço para ti hoje Adore ao Senhor Vem agradecer Ele comigo hoje E bem presente do que você esteja passando O Senhor agora tem o melhor para a sua vida Gosta de você adorar a Ele Estava falando hoje Que todos os dias Deus descia no Éden A extensão do santíssimo lugar na terra Porque o Éden não foi produzido pela terra Foi plantado Era um lugar celestial E lá Deus descia para cultuar com Adão Só que Adão não deu valor E os querubins com espadas flamejantes Fizeram o que nós vimos como o véu Separou daquele lugar santíssimo E Adão antes que estava no santíssimo Agora já está no santo E depois o santo foi para o ato O lugar do pecado E nunca mais Pôde ter comunhão com Deus O Espírito Santo Que visitava Adão todos os dias Agora só descia sobre três classes de pessoas Profetas, reis e sacerdotes Porque o homem Só dá valor naquilo que perde Deus colocou toda a árvore boa Para se comer e agradável aos olhos Dentro do jardim Adão sai do jardim E come com leva do fruto da árvore Do bem e do mal Porque a árvore do bem e do mal Era um pedaço De cada uma árvore Que Deus tinha dado para o homem Numa só Era um pedaço de cada árvore boa De se comer e agradável à vista Mas era de bons E o homem Não dando valor no que tinha lá No santíssimo Foi querer buscar lá fora E comer o que não era para comer E nós vimos hoje pessoas que Reclamam sem motivo Congregam numa boa igreja Tem pastores que oram Que pregam a verdade Tem acompanhamento Mas insiste que ele sai do santíssimo Para buscar outra coisa lá fora E é nessa hora que a serpente Te encontra E te contamina E te tira da comunhão com Deus Isso é sério Hoje Nós é que temos que pagar o preço Para Deus nos visitar O salmista conhecia isso Por isso que ele disse Vem comigo adorar Porque se não adorarmos Estamos perdidos Eu não estou aqui batendo em você Te criticando pelo seu erro Pelo seu pecado O que eu não aceito É incompreensível na minha mente É você se acomodar com isso Saber que não adora mais Não louva mais Não engrandece o nome do Senhor E não faz nada Para rejar Eu tenho que profetizar em nome de Jesus Que toda maquiagem Ela vem se borrar agora Eu não sei do calor do Espírito E ele vem a mostrar Como estamos na verdade Caindo os dependentes de comunhão De uma novidade Para dizer que nós somos Eu não sou nada Nós precisamos Resolver os nossos conceitos E esse dia é hoje É hoje Hoje é o dia que se você quiser Você vai ser um adorador por excelência O salmista nos fala Dentro do contexto do capítulo As consequências Na vida de um adorador Deus tem prazer de retribuir Quando você vem para adorá-lo Ele sabe a prova financeira Que você está passando Ele sabe o problema conjugal Familiar que você enfrenta Mas quando você chega aqui E dobra esse seu joelhinho E diz Senhor eu te louvo Eu te adoro Para nós Ele olha no céu Porque você está cumprindo a lei Adorador adora todo o tempo Machucado, ferido Talvez você não consiga dar glória aqui Tamanha ferida no seu coração Mas dá um espaço Para ele Pelo menos baixinho Diz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Alguma coisa Para ele Eu te amo Em todo o tempo A minha alma É que vai nos salvar É essa verdade Em vez de você Em vez de você reclamar Murmurar Olhar para os altos E dizer De onde me vem o socorro O salmista Quando estava em aperto As cidades que ele Outrora ajudara Foram as mesmas Que entregaram ele Para Saúl Seu inimigo E Saúl está Alegre Dizendo Hoje Deus entregou Davi Nas minhas mãos Acabou o ministério dele Acabou esse sucesso Dessa igreja Acabou Não é assim Que os nossos inimigos Pensam ao nosso respeito Ela não vai conseguir mais Ir para a igreja Adorar E quando ele sabe Que Saúl está perto E não tem saída O homem natural Dele queixa Eu levo os meus olhos Para o monte Para os montes Só tinha montanha Montanha Inimigos ao redor De onde me virá O socorro Ele não murmura Ele pergunta De onde? Deus olha para ele Ele é segundo O meu coração mesmo Ele não desistiu Ele não pronunciou Palavras de maldição Ou de fracasso Dizendo morri Agora já era Perdi tudo Mas ele pergunta De onde me virá? E o Espírito Santo Que é o nosso amigo Aleluia E perfeira o coração dele E toma a própria boca dele Para profetizar O meu socorro O meu fome O meu Senhor E o que vem nos céus E a Deus Não há inimigo Que fique de pé Diante de quem Exalta E adora O Senhor Que louva o seu nome E o convite é Louvar em todo o tempo Olha a receita aí Louvar Em todo Tempo Aí você fala Pastor O Senhor está de brincadeira Porque tem cada prova Que não dá para louvar não Olha irmão Uma coisa eu aprendi Quem tem fé Sempre dá um jeito Quem não tem Vive arrumando Desculpa Olha para o irmão Do seu lado E pergunta para ele Você tem fé? Ou é daqueles Que só arruma desculpa? Diz para ele Nada é impossível Para Deus Dá um passo Se esforça Obedece o livro De Tiago Que diz O Senhor Deus diz A chegai-vos a mim Não Mas Chega a minha vez Essa convicção Da vitória Meu passo Clama a mim Ele não vai Te responder Sabe por que eu prego assim? Porque eu sei Isso faz parte Da minha vida Isso está intrínseco Na minha alma Eu não sei você Mas eu sei Que se eu não fizer isso Não tem escolha para mim Ou eu adoro Ou eu morro É uma questão De sobrevivência Primeiro conselho Louvar em todo tempo Pega isso Para a sua vida Em todo tempo Louve Ao Senhor Segunda coisa Que o salmista Nos ensina Gloriar sua alma Nele Gloria Se a minha alma No Senhor Sabe o que quer dizer isso? Gratidão Ai Jesus Eu sinto uma presença aqui Prazer Gozo De ser crente Como nós estamos perdendo a sensação Tem gente que aceitou Jesus E não é feliz por isso Porque eu estou esperando felicidade No casamento No carro Na vida financeira Eu quero dizer Se você continuar Lembrando para essas coisas E esperando alegria nelas Você será o mais miserável De todos os homens Mas se a sua alegria Gloriar Está no Senhor A Vossa Se será o embatido Se você é daqueles que a sua alma Se gloria nele Independente do que você passe Você tem um gosto na alma Você tem satisfação Por ter sido escolhido Você é Um adorador Que Deus ama Estou pouco me lixando Com o que passo na minha vida Eu sei que esse mundo é um deserto E a terra prometida nos céus me espera O que não importa O que não importa É que ele esteja comendo Todos os dias Pode faltar comendo A roupa O que quiser O que eu quero Será que tem alguém Que acredita nisso Que concorda comendo Então abre a sua boca Para adorar A merda Terceira coisa Engrandecer A gente mais diminui O nome do Senhor Do que engrandece É Basta chegar A uma adversidade A gente começa A reclamar e murmurar O que é isso Se não Diminuir o nome do Senhor A gente esquece Que o nosso Deus É maior do que o problema Porque ele criou Todas as coisas E todas as coisas Contribuem para o bem Daqueles que o amam Aquilo que não te matou Te fortaleceu Mais um ano Se passou Você tem roupa Para vestir Tem comida Para comer E ainda tem Uma igreja doce Para dar lugar E glorificar o Senhor Você quer mais o que? Quer mais o que? O Espírito Santo Denuncia a ingratidão E convida a gente A adorá-lo Em espírito E em verdade Um adorador verdadeiro Ele reconhece Que Deus está presente Em todos os momentos Ele pode até se calar Mas ele não deixa De estar com a sua sombra Sobre ti Codando de você O salmista convida A gente a engrandecer E exaltar O nome do Senhor Porque quando nós Quando a gente faz isso Quando nós fizermos Essas coisas Louvar em todo o tempo Gloriar a alma nele Engrandecer a ele Exaltar a ele Agora eu vou começar A pregar Quem acredita Que Deus vai te abençoar Nessa noite Levanta a mão Jesus Quando você tem Esses atributos Na tua vida Satanás Satanás não tem como Te acusar E destruir Os sonhos De Deus Na sua vida Quando o promotor Do mundo espiritual Chamado Satanás Bate o martelo E diz Deixe Eu destruí este pecador O advogado Jesus Cristo Se levanta Rente ao juízo Nosso bom E diz É o pai É o meu pai A vida dessa mulher Não pode acabar assim A vida desse homem Não pode acabar assim E Deus pergunta O porquê O advogado diz É o novo senhor A todo ponto Ele quer irá Na terra e no céu E ele quer irá Sentir o exército Não se levanta Do trono A gente não vê isso Mas a gente passa Por vários tribunais Abaixo fundo Fazendo favor Por vários tribunais No mundo espiritual A gente pede E nem sabe O que a gente está pedindo Eu quero um casamento Eu quero crescer Aí o pedido chega Diante de Deus E aí na hora de Deus Ele vai te provar Para ver se você está preparado Aí começa o tribunal Aí ele permite As circunstâncias Para te testar Não é para te destruir É só para testar Testar para quê? Para dar aquilo Que você mesmo pediu Quer o degrau no ministério? Vou ver se está preparado Permite uma situação Você começa a murmurar Eu não vou mais naquela igreja E olha que Deus tremenda A ênfase do capítulo É sobre o poder da língua Segundo os rabinos judôs O pecado de Lashon Hara É um dos pecados mais graves Que o homem pode cometer O que é isso? Impureza dos lábios Palavras torpes Malha de licença Fofoca Murmurações O sacerdote se vestia De toda uma indumentária Que era segundo a lei E a história da cultura judaica Uma proteção Eles nem dormiam Quando eles iam oferecer O sacrifício no lugar santíssimo Para não pecar Nem em sonho O que nós falamos Determina quem nós somos O salmo todinho Fala disso De palavras E Jesus ratifica O que está no livro De provérbios Que a boca fala Do que está cheio O coração Quando que adorador Vive murmurando Quando que adorador Vive reclamando Quando que adorador Fica colocando um contra o outro Semerando semente de divisão Adorador exalta Adorador novo Engrandece o nome do Senhor Quando venha um viado do inferno O filho de Satanás É uma besteira Ele fala Ele não gosta Não é isso Vai pra lá Ele deve adorar Adorar Como nós temos que nos policiar Com a nossa língua Sabe qual é a área que eu mais Me policio E mais me causa Desgaste É o que eu vou falar A maior parte da minha oração É pedindo ajuda Ao Espírito Santo Para que nos meus lábios Não venham ter engano Que eu não tenha língua mentirosa Facciosa Semeadora de males Porque eu sei Que a única forma De nós vencermos Nesta vida É saber falar bem Muitas pessoas Estão na igreja Com problemas Que elas mesmas Contaram Com as suas próprias palavras Se a filha está assim Foi você mesmo Que falou que ele ia ser isso Seu casamento Está desse jeito Foi você mesmo Que profetizou Sua vida espiritual Está do jeito que está Porque foi o que você plantou Mas eu estou dizendo aqui Nesta noite Que hoje Deus Abre as portas Da revelação Da vitória E teu inimigo Não vai mais Te derrubar Na mesma coisa Porque Deus Te chamou Para vencer O segredo da vitória E abre os seus lados Para adorar E exaltar Cadê aquele Que pode exaltar Como um bagulho No bolo Amado Aleluia Aleluia Engrandecido Seja o teu nome O meu Deus Palavras Por que? Porque a adoração O louvor Não corre na horizontal Ele corre na vertical Calma Eu vou te explicar A maioria das pessoas Assistem futebol E quando o atacante Faz o gol Que aquela torcida Grita gol Toda aquela palavra Ela procura o alvo E o alvo É o coração Daquele homem Que recebe Aquele elogio E o seu ego Cresce Ele fica todo Pusudo E quando o time Joga em casa É que eles ficam mais fortes Porque a torcida está lá Liberando palavras Que vão em direção Ao time Dizendo Palavras de vitória É gol Vai lá Vai fulano Vai ciclano Isso alimenta Olha só o mundo espiritual Agora a igreja Quando ela fica dizendo Glória a Deus Exaltado é o Senhor Amaral Bendito é o nome do meu Deus Deus de vitória Deus de glória Deus de graça Tu és santo Tu és maravilhoso Cuida a igreja Deu a ela Olha Olha A palavra Vai para cima Por isso que onde tem culto Como adorador Não tem protestar De principado De demônios Que fica em cima Porque a glória É o que te sopa Como cacho de fogo Ela passa pelo primeiro céu Onde tem as nuvens As estrelas Passa pelo segundo céu Onde tem os cosmos Ela se manou Sete estrelas Galáxias E vai lá pro trono De glória Daquele que se aceita No trono O que se sobe É o que se sobe É o que se sobe Que a glória A Deus Vai Não é pra homens Por isso que quem dá glória A Deus Não está nem aí Com quem está do lado Porque ele sabe Que ele está dando glória É pra Deus E é Deus Que vai mudar A vida dele Tem até um mistério aqui Do treme 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 E vai tremer E vai tremer E você olha Meu Deus Que loucura é essa E aí Deus fala É na loucura mesmo Que eu estou Prefiro alguém tremendo Que um murmurador Sentado Com ovo arregalado É o que é meu sudo É tremendo Sabe por quê? Porque quando a igreja Da glória É profético É tremendo mesmo Satanaia está tremendo Os demônios estão tremendo Os demônios estão tremendo Não quero que eu vou Pessoal É tremendo Eu quero ouvir O meu Deus É tremendo Ei Você não pode ver Com os olhos físicos Mas nesse momento Há bem-sum portágua Que é acima da gente Há uma conexão direta Da torre Com o seu Essas vezes eu não sei se o seu do seu Estratégico Não sei se ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui Ela está aqui Ela está Tem anjo subindo da sombra Tem anjo subindo da sombra E eles estão aqui E eles estão aqui mortos Desenvolvendo Salta 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 Quem está vivo 91 na dona coluna Quem está morto Seja ressuscitado hoje Porque está Graça Ela vai pegar Neste exato momento Não tem a xícara O que é isso que ela está aqui Dá para arruinar Olha aquele que é isso que ela está aqui Vai pegar Seja ressuscitado hoje Não tem a xícara A que é isso que ela está aqui E não tem a xícara Eu não tem a xícara Não tem a xícara E por causa dessa conexão Deus tem que fazer alguma coisa Diga-se a Deus tem que fazer alguma coisa Não é porque a gente manda nele Não, é porque ele não vai resistir O mesmo capítulo nos diz Ele não suporta um coração contato E aqui é pra um todo Que esquece das provas, das lutas, das dificuldades Eu tenho aqui agora e exaltado E se levar tanto como Abençoar Ai meu Deus Você tá agredindo a minha mãe Pega, pega, pega essa conexão Chega, chega a resposta Que você Meu Deus, Deus tá entregando muita coisa aqui hoje Aleluia Quando nós Opetencemos esses requisitos Aí o próprio texto diz Que ele Responde Ai O que é que é isso? Olha, vocês são loucos igual eu Não interessa o que você perguntou pra Deus Não interessa se o homem diz Mas isso é pergunta que se faça Isso é oração que se faça Não interessa Não é a oração que faz a diferença É saber adorar e rezar Um todo mundo A gente diz que não responde Não responde E responde Até o sapato que você quer comprar Se você perguntar Deus qual é a cor que eu compro Se a peradeira não fala Compre o azul Compre o vermelho Não faz isso Ai, 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 ai Meu Deus está aqui Meu Deus está aqui Só que a peradeira sabe dessa cor manhã Estou todo arrepiado Eu acho que enfiei o dedo na tomada Meu Deus, que glória é essa Ai, Jesus Sabe o que é isso? É estar no Santíssimo Vem pra cá comigo Para de ficar olhando pra todo mundo Falando que coisa é essa E eu estou me assenta Porque você vai sentir o que eu estou sentindo aqui Ele responde e acabou Deus me respondeu coisas que nem estão na Bíblia E ai? Deus me respondeu cada coisa Eu falei Senhor, mas isso não está na Bíblia Mas é Fazer o que? Eu dei pra você Você não pediu? Deus responde Olha pro seu irmão aí Pega no âmbito dele Dá uma apertada assim Pentecostal Só não desleca o homopata dele Porque depois ele vai ter que ir no médico Então alguém vai ter que ser usado Com mão de cura Para colocar no lugar Mas diga Aquele que louva em todo o tempo Exalta Engrandece Tem resposta Tem um, tem um, não sou muito bom de lembrar Como é que é assim no que fala? Dá resposta Deus responde na hora Não tem um negócio assim? Deus me responde É desse jeito Ou tem coisa melhor pro adorador do que ser respondido? Você está pedindo algo Você está sem visão Sem saída Sem direção E Deus vai lá e responde Eu não sei se é em sonhos Se é em visões Se é pela palavra Se vai passar um anjo com uma bandeira Mostrando o caminho Não me conheça Porque Deus vai te responder A resposta chega Vem que ele toma um profeta Com ele igual o saci Que hoje vai até a tua presença E te passe um olho De mistério Mas ele responde O adorador Segunda coisa Que Deus faz Quando vê tudo isso Na vida de um adorador Pergunta assim O que é que é o pastor? Ai Jesus Chega a dar um frio na barriga Ele livra dos temores Jó disse O que eu mais temia Me sobreveio Jó pecou Qual foi o pecado dele? Ele não teve fé Aí ele assinou uma carta Autorizada para o diabo Destruir ele Porque a mesma Bíblia diz Que Muitas são as aflições dos justos Mas Deus Deus os livra De todas Deus Livra você dos seus temores Quanto medo a gente tem Medo de conquistar Medo de cair Medo de errar E o medo Neutraliza a sua vida Te paralisa no lugar E Deus não tem negócio Com paralítico espiritual O nosso negócio É dançar É dançar É conquistar É conseguir E Deus E Deus fala Eu vou te livrar Do medo Porque o medo Vai te parar E eu não te chamei Para ficar parado É forte demais isso Eu sei o que é isso Eu já tive medo E ainda tenho Mas ele não me domina Porque eu adoro Eu não Ai Deus me dá força Para enfrentar o medo Te livrar dos temores Sabe o que é o temor Que não vem da parte de Deus O temor No dicionário Em relação ao medo É uma arma do diabo Para impedir o seu sucesso Porque o temor de Deus É o princípio da sabedoria Respeitar a ele Mas o medo De conquistar É uma arma Para que você não vença Para que a sua vida familiar Não rompe Para que Deus Não te abençoe E Deus promete Ao adorador Eu vou te livrar De todos os temores Quando o diabo Colocar o medo E falar Não vai Não vai dar certo Eu vou me encher O meu espírito Dizer Vai 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 Que o seu Te dá Não pare De forma nenhuma A outra coisa Deus livra Da confusão De rosto O que é isso De você ser envergonhado Seus inimigos Vão querer te envergonhar E quem é que te livra deles O Deus que você louvou Em todo Tempo O Deus que você engrandeceu Exaltou Adorou Ele não vai Permitir A sua vergonha Não vai Oh meu Deus Como essa palavra Me conforta Eu tenho tantas Ambições No bom sentido Tantas coisas Que eu desejo Que sejam realizadas Para a glória Do reino de Deus E só uma palavra Como essa Dizendo Eu não vou ser envergonhado Meu filho Eu não vou ser envergonhado Meu filho Ainda que trame Não vai Não vai Porque se eu não quiser Eu tenho a tua vida Eu não abato Os meus inimigos Não entendo nada Deus Eu não abençoa Mas você não é A minha vida Se eu não adorarei Para gastar Caralho Eu adoro a ele Meu Deus É muita bênção Ele salva o pobre De suas angústia E de suas angústias É o que nós somos Irmãos Sem o Espírito De Deus Nós somos Pobres Miseráveis Cegos Então este pobre Que sou eu Que é você Quando adora Quando adora Eu não abençoa o que eu Eu não abençoa o que eu tenho Não é longe Não é longe não É perto Porque o culto Não acaba Quando a gente Dá a bênção apostólica O culto Continua dentro de mim Quando eu estou indo Para a minha casa Mas Deus Dizendo Eu estou perto Eu estou perto Eu estou perto Você entra dentro de casa E Deus Eu estou perto Eu estou perto Você vai pro corpo Deus Jesus Eu estou perto Eu estou perto Eu não abençoa o que eu tenho Eu estou perto Oh Deus Obrigado Saber que você é tão pecador Jesus E o Senhor disse Que vai estar pertinho de mim O capítulo nos diz Que o adorador Ele teme E confia Diga assim Temer E confiar Mais alto Que parece que você não é adorador Temer E confiar Não Agora os demônios Que restaram aí Tem que acabar de ir embora E dar um brado aí Temer E confiar E isso Vocês estão sentados Eu estou em pé aqui E estou adorando Porque vocês não podem adorar comigo Temer E confiar E para quem teme Confia Primeiro O Senhor Livra Eis que os anjos Do Senhor Ai Acanta Ao redor Daqueles Deus que o temem E os livra Não A gente faz A gente faz a obra Não está nem aí Enfrento Inferno Manda Zé Película Zé Pelanta Chucadeira Um pouquinho Todos os infernos E aí depois A gente não sabe É a bagunça Que a gente arruma Aí Deus Vê Trouxe um profeta Aqui que sempre Ora pela gente E diz Olha o diabo Está furioso Contigo Estou Estou Te levando De um grande Acidente E não Eu Eu Falei Amém Deus Livra Estou indo Para o monte Orar Minha esposa Sofreu um acidente Recentemente No mesmo lugar E eu Estou indo Passando Por aquele cruzamento Quando eu não Dei conta Eu passei Para o cruzamento Sem ver E eu não Estava na principal Quando eu passei Umas duas ruas Eu parei Falei Cadê o cruzamento Para entrar Passei direto Sabe Que veio na hora A voz Do profeta Estou Enviando Deus Porque Irmãos Se pega Ia ser feio Porque Só tinha Lateral Para pegar Ou era eu Ou era o passageiro E ali É ônibus É caminhão É cúmbia É caminhonete Falei Jesus A senhora A senhora Ainda me quer Pegar A senhora A senhora A senhora A senhora A senhora Ele envia O anjo Para te livrar Esse livramento De morte De enfermidade Não foi Jesus Foi o anjo Porque Nabucodonosor Viu O quarto Homem Na fornalha A semelhança Do filho Dos deuses Ele não disse Que era o filho De Deus A semelhança Por que? Porque anjo É que desce Para livrar A Bíblia diz Eles são Auxiliadores Ministradores Se Jesus Vê em forma Teofânica Talvez Mas no novo testamento Jesus me livrou Não Jesus fica lá Direita do pai Intercedendo por nós E preparando as moradas Temos que conhecer A palavra E o texto diz O anjo É quem Te livra Não damos culto a ele Mas tem um anjo Do seu lado Se ele é capeta Vai ser espada Para um lado Para o outro Mas só tem um anjo Que toca Só tem um anjo Que toca Para adorar Isso tem ousadia Pede Deus Pede Deus Aleluia O que importa É que o adorador Tem livramento Tem gente que pergunta Deus Por que coisas Não aconteceram Na minha vida E é você É que afasta Esses tempos atrás Eu tenho que perguntar Deus Por que aquilo Não deu certo E Deus fala Por que eu te dei Livramento Por que o espírito De pombagira Estava infiltrado No meio Daquelas pessoas Para Tomar Contra o teu casamento E Deus falou Não é a hora E este foi o defácio Por que Deus colocou Essa mulher É do teu lado Para que vocês Andem Juntos Deus Não aceita Ninguém Se não tiver Junto Não tem Promessa Está entendendo? Fica firme E receba A tua vitória Para a glória De Deus Deus Quando você Teme e confia Temer é respeitar Porque tem gente Que nem respeita a Deus Mal sai da igreja Já começa A falar um monte de besteira Fazer o que não deve Quando você teme Temer a Deus É temê-lo Na sua onisciência Onipresença E onipotência Quando você teme a Deus Você prova E vê Que ele É Tem gente que fica dizendo Que Deus é ruim Não conhece Deus Ah, esse Deus é ruim Essa igreja é ruim Eu estou me sentindo Mal A quem não conhece Porque a Bíblia Que diz Que quem conhece Ele é ruim A fé Que é ruim Quem anda com Deus Não abre a boca E diz Deus é ruim Pode estar passando A quem foi Ele diz Deus é ruim Imagina Ah, Deus não Deus não está comigo Deus não sei o que Não é conversa De quem não é o Senhor Porque quem não é Experimenta matou Que Deus é bom Amor Rafael Essa é a pura verdade Quer saber se o crente Louva a Deus mesmo Ele dá bom testemunho Pode estar no vale No deserto A Deus é bom Mas tem coisa melhor Que deserto Deserto é que se aprende Que tem experiência Que conhece Deus Que as coisas prosperam lá Lugar de terra É lugar de corrupção Porque quando chegaram na terra Eles adoraram os outros Deuses e caíram Lugar da conquista Às vezes é pior Do que o deserto Em todo o tempo Ele louva E ele prova Deus permite Você vai provar Você vai viver Uma vida Sabendo que Eu sou bom Vai ter o gosto Vai ter o gosto Como é que é que o Enzo faz Vai ser Faz aí Faz aí Faz com o profético Vai arto profético Não é que é isso Ah Lembra os beijos Assim Ah Deus é bom Se Deus é bom Na corrida Para o amor De todos Abra essa porta Para a terra E acaba Aleluia Aleluia De todos Na sua vida Ó a porta Para o Senhor Diga assim Deus é bom Adore Louve ele Aleluia Outra coisa Quando nós tememos E confiamos Deus não deixa Faltar coisa alguma Pode ler na sua casa Depois você lê Esse salmo aqui Você vai ver Se é mentira Deus não deixa Faltar Nada Para aqueles Que temem E confiam Quantos testemunhos De pessoas Que estavam aqui Na hora do desafio Da oferta Não tinham E deram sem poder E não faltou Pelo contrário Deus multiplicou Eu já vi Tem testemunho aqui Pastor o Senhor Estava falando De um desafio De dar uma oferta Só tinha aquilo E eu precisava No dia seguinte Mais um espelho Por que o Senhor Tu falou no meu coração Dá que não é teu Dá que não é teu Porque eu quero Que você pode A minha bondade Quando chega No outro dia Só testemunho Até isso eu falei lá Tem oferta Tem cartão de crédito Depois do culto Para você não ter desculpa De não dar oferta Porque tem tanto crente De barra de maldição Que vem para a igreja E fala Eu não tenho dinheiro Só tenho cartão Mas no cartão dele Tem fatura de 500 De mil De mil e quinhentos Com sapato Lanchonete Girafas No parque shopping Agora vai entrar Na sua fatura A oferta Para te prosperar A ajudar você a pagar Nós Provamos E vimos Que Deus é bom Quando nós Honramos a Ele O que é temor? Capítulo 34 Já estou encerrando Agora que vai vir O cajado Eu vou abrir aspas Mas depois eu fecho E a gente continua Eu falei que a mensagem A ênfase está Nas palavras Temer a Deus É Isso está aqui Nos versículos 12 13 E 14 Temer a Deus Olha Tem gente errando Porque não conhece Agora você não vai poder Se enganar Temer a Deus É Guardar a língua Do mal E eu vou pregar Eu vou bater no diabo Hoje Porque eu sei que é ele Que faz isso Ele usa infelizes Que não querem adorar a Deus Que empresta a sua boca O seu coração Para isso Mas hoje ele vai levar Fago no rabo Porque há uma Candada Que dá lugar para ele Que não usa Minha língua Para fazer o mal Agora tem que mudar A palavra Usa os dedos Porque agora A fofoca é virtual Do Facebook Do WhatsApp É uma porcaria de medo Só falando do besteiro É um merda Que vai pegar O evangelho Vai lá E vai falar De Jesus Salva Nós temos que ser adoradores Chega desse negócio Fala da igreja de fulano Fala da igreja de ciclano Fala do teu pastor Fala do teu irmão Só não fala De Jesus A cambada Infeliz Não ouve ao Senhor Lei Do mundo espiritual Terreno Nunca fica vazio Deixa um beco Sem Alguém morar lá na sua casa Para ver o que que vira Só lixo Em todo o rato Quente vazio Que não ouve a Deus O diabo Só coloca lixo Em dentro Só porcaria Memoração Maledicência É um monte de coisa Que nem vale a pena Falar aqui Tem que acrescentar no salmo Guarda os teus dedos Do mal Covarde Fica fofocando Com rede social Aí vem um abestado Que está voando Nem está entendendo o rolo E cai na armadilha Aí que Um que era um Já vira dois Já vira três Aí vem aquele espírito De facção E antes que Deus Se deixa Mas Aba Você tem que mudar A sua língua Ai daquele que toca No giro do Senhor Fica semeando aí Ai não sei irmão Parece que Parece que eu tenho Uma coisa errada Ali na igreja Dá asa para ver Onde é que vai Dá asa Dá asa para ver Onde você vai parar Não eu não caí aqui De paraquedas não O que você está passando E hoje eu já passei E eu me uso Como protesto Como moleque Para ficar Todo lugar Para o diabo Eu refleto a minha boca No rato E isso é meu Deus Sinto a abusar A minha boca Agora a Deus Guardar a língua do mal Agora a covardia Não é mais no telefone Não é mais o cafezinho É no facebook O cara está lá no Japão E outro no Brasil Chega em um segundo A mentira Os pastor sofrem Que só com as detalhações Porque quem faz isso Não é quem está lá fora É gente que está No nosso meio Que abraça Que chama para tomar café Que é para dar o almoço Até quando Essa raça de traidor Vai insistir Em prejudicar o reino Se não quer Deixa para quem quer Porque aqui tem E adorador É Deus Vai usar Eu prego isso Porque eu tenho autoridade Para repreender isso Olha lá Eu tenho facebook também Olha lá Se meu facebook tem Eu pelado Tem eu com o voto indecente Tem eu falando No meio dos outros Você só vai ver Jesus Você só vai ver a glória de Deus Você vai ver pregando Profetizando e ministrando A palavra de vida Agora quem entra em teu face É as portas do terror Sai de lá Cheio de capeta E não estou pregando Bíblia É isso que falta na igreja Eu quero palavra Que me bata mesmo Que dê na minha cara E de Deus Eu estou fora Um adorador Eu estou desvindo de Roma Porque é meia boca Para mim não serve Eu não gosto de igreja Amado Porque é um corpo Quente na minha presença Temer a Deus Guardar os lábios De falarem Enganho Pensa duas vezes Antes do que você está falando Porque você vai ver O inimigo perto Em vez disso Adora e louva o Senhor Temer a Deus Apartar-se do mal E fazer o bem Tem gente que só se aparta do mal Agora vai para você Pastor Eu não fico Falando dos outros Eu não fico Prejudicando o reino de Deus Com a minha língua Mas também não faz nada Em prol de alguém É Temer a Deus Aqui É bíblia É apartar-se do mal É adição Fazer o bem Fala de oferta Cris pentecostal Já pode saber Se falar de anjo De treino e treino Todo mundo rola E pula Mas quando fala de ajudar Ele sai até da igreja Desvia Vai morar em outro país É acontece isso aqui Tem gente que não está Com os Estados Unidos Só porque a gente Podia para ajudar Era o mínimo De tanta coisa Que Deus fez Na vida dessa pessoa Aqui Chega sem nada Humilhado Cheio de demônio Aí Deus lê Para os caracuchos Vem ali Alcançado Sobrecarregado E Deus se aluvia Eu te abençoo E você pega e paga Com ingratidão Não faz nada Para retribuir Isso é temer a Deus De você engordar a língua do mal E os dedos Guardar os lábios De falar Engano Atartar-se do mal E fazer o bem Sabe por que? O salmista diz Deus abençoa os adoradores Mas os ímpios Deus está de olho nele Deus está de olho Para que? Diga assim Para que? Para desarraigar da terra Apagar a memória deles Será que esse é o caminho Que a gente quer seguir? Olha, Deus não está falando De assassinato De tiro De esfaquear De matar Deus está falando de língua Quem não usa a sua língua Para honrar o Senhor Deus um dia vai desarraigar da terra Da promessa Essa palavra é tão atual Porque eu sei que há pessoas aqui Que estão por um tris E hoje pode ser o dia Da sua decisão E eu estou lá No atalaia de Israel Ezequiel 3 Ou 33 Vendo o ímpio No seu mau caminho Avisando o toelho E ele morrer nos seus maus caminhos Não vão querer o sangue dele Das tuas mãos Mas se tu não o avisares Eu requerei das tuas mãos Requererei Agora se tu o avisares E ele se arrepender A obra foi completa Por quê? Porque Deus não tem prazer Na morte do ímpio E eu não estou falando De quem está fora da igreja E piedade não tem nada a ver Com estar fora da igreja E piedade é não obedecer a palavra Então tem ímpio dentro do templo Tem E Deus não quer que você morra Na impiedade Porque Deus tem o melhor Para a sua vida O tema do congresso foi esse A gente podia pregar de conquista Avançar Alargar as tendas Trabalhar Mas Deus falou Que adianta um povo trabalhar E não me temer Não confiar em mim Não engrandecer o meu nome Eu não levanto ministério Para passar vergonha Eu levanto ministérios Embasados na minha palavra Eu levanto adoradores Que não amam a minha palavra Que vão fazer a diferença Nos últimos tempos E vão ser tochas de fogo Na mão de Deus Aonde você chegar Você vai contagiar Mas não é pra dizer Não é não É pra eu levantar Tu vai chamar Vem adorar comigo Vem exaltar comigo E eu vou agradecer Porque eu estou cheio Se coloca de corberto E eu me sou honestamente E essa palavra é pra você Tchau Tchau Obrigado.